Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre Marcados do autor nacional Caio Rossan, que é um thriller psicológico que faz a gente querer ruer as nossas unhas enquanto está lendo. É um livro assim que você vai pegar pra ler e você vai ler diretão até o final. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o Caio Rossan por confiar no meu trabalho patrocinando esse vídeo e também que todas as informações sobre o livro estão ali embaixo na descrição do vídeo. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, também dá like nesse vídeo, me siga lá nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaLuckfishers. Então, bora falar de Marcados! Eu comecei a ler esse livro sem saber muita coisa sobre ele e isso foi muito legal porque ele é um livro que tem muito mistério. É aquele tipo de livro que te prende muito e que te faz querer saber o que está acontecendo, o porquê das coisas que estão acontecendo, o que significa cada uma daquelas coisinhas que o autor vai colocando durante todo o livro. Esta moça negra belíssima aqui da capa é a nossa protagonista, que é a Kalila. Quando o tio-avô da Kalila, que tinha um antiquário, morre, a Kalila e a mãe dela se mudam pra casa dele e começam a tocar esse antiquário dele. Nessa nova cidade onde elas vão morar, a Kalila faz um teste lá pra tentar conseguir uma bolsa no Ilma, que é uma escola particular super renomada da cidade. E ela acaba conseguindo entrar lá, mesmo com as notas dela não sendo lá muito boas, assim, algumas matérias. E a gente já fica assim, hum, será por que que ela entrou? O que será que tem aí? E aí a gente começa a conhecer alguns outros personagens que são da idade da Kalila, adolescentes que fazem aula com ela nesse colégio, nesse Ilma, e cada um tem alguns mistériozinhos ali. Já no começo a gente começa a ficar enculcado, será o que rolou, será o que tem aí por trás dessas pessoas. A gente já começa a bolar ali mini teorias, pensando coisinhas que podem acontecer. E aí começa o grande plot da história, que algumas coisas bem ruins começam a acontecer. Alguns personagens começam a morrer, a gente não sabe por que que eles estão morrendo, o que que tá acontecendo, quem que tá matando eles. E a gente começa a ficar com medo, porque cada morte é mais doida que a outra, mais bizarra que a outra. E vai dando, assim, aquela angústia, aquela coisa, meu Deus, eu preciso saber o que tá acontecendo. A Kalila tem um grande desenvolvimento nesse livro. Ela fica o tempo inteiro se questionando, sempre se perguntando se as ações dela são corretas, se coisas que ela tá fazendo pra proteger algumas pessoas, se realmente ela deveria fazer, se ela não deveria, se ela deveria contar à polícia, contar pra alguém, deveria sair de certos esquemas aí que ela se coloca. E ela é uma personagem muito diferente de tudo que eu já li. Ela não suporta injustiças, e eu gosto muito de personagens assim, que tem também essa dualidade. E ao mesmo tempo que ela não suporta injustiça, que ela quer ajudar os outros, ela também ajuda de uma forma que não é tão legal, que ela, às vezes, não tá assim. No local que a gente pensa, olha, querida, você talvez não devesse estar defendendo esse tipo de pessoa, essa gente aí não é legal, mesmo sendo seus amigos. Mas ao mesmo tempo a gente fica, olha, será que eu, no lugar da Kalila, faria a mesma coisa? Será que eu tomaria as mesmas atitudes que ela? E a gente começa a ficar nervoso com isso. Eu gostei demais da escrita do autor. Ele vai mesclando coisas do passado e do presente da Kalila, e ela meio que se perde nos pensamentos dela, e a gente fica, às vezes, meio perdidinho assim, o que tá acontecendo aqui? E aí o autor vai jogando umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, vai jogando umas pistas, a gente vai começando a entender, e a nossa cabeça começa ali com aquelas mini explosões. E como o autor apresenta algumas coisas, como se a gente já soubesse, a gente vai formulando um monte de teoria. Gente, eu perdi a conta de quantas teorias eu formulei lendo esse livro. Olha, é um thriller muito legal, tem muito mistério bom, tem mistério ali que eu fiquei pensando, nossa, se usassem isso em séries de TV, ou se esse livro fosse uma série de TV, fosse um filme, seria muito incrível. Além de que cada capítulo já dá um medo na gente pelo nome que tem, a gente fica, meu Deus, o que será que vai acontecer pro capítulo ter esse nome? E no final do capítulo tem aquele pá na nossa cara, assim, a gente fica, Jesus Cristo. O que foi que aconteceu, que tiro foi esse, é assim que a gente fica. Eu amo o final de capítulo com cliffhanger, e isso me deixa muito mais animado pra continuar lendo. Eu acho que um dos motivos que eu não conseguia largar a leitura desse livro é justamente isso, que cada final de capítulo a gente fica sem fôlego. O melhor é que cada sementinha que o autor vai plantando, né, conforme ele vai fazendo essas narrativas muito doidas com esses cliffhangers no final, é que assim, se você pegar, você pegou. Se não pegar, ó, perdeu, vai saber só lá no final. Mas se você pegar no decorrer, você fica, Não, gente, é sério que o autor tá fazendo isso? Sério que isso tudo vai ter significado? Cada detalhezinho que ele coloca? Vai. Outra coisa que eu gostei muito é que assim, ele é um livro nacional, e ele tem uma ambientação muito boa do nosso país. O livro traz muitas coisas da nossa cultura, sabe? Do nosso dia a dia. Coisas que a gente fala no nosso dia a dia de brasileiro, coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia de brasileiro. Isso é muito legal, a gente vê que os personagens são bem brasileiros. Não é aquele tipo de personagem americanizado, sabe? Dá pra ver que eles têm as suas raízes ali no Brasil. Tanto os sobrenomes dos personagens, lugares que eles vão, coisas que eles fazem, a forma que eles pensam, gírias que eles falam, sabe? São coisas bem do Brasil. Então, assim, o autor tá muito de parabéns por colocar essas regionalizações, assim, essa coisa bem brasileira. Olha, muito bom. Então, o que você vai encontrar nesse livro? Uma teia de mentiras e manipulações, personagens super desenvolvidos, super evoluídos, que estão sempre se questionando, sempre tentando entender o que eles estão fazendo, sabendo se são coisas certas, se são coisas erradas. Um livro super brasileiro, uma escrita super instigante, uma escrita super legal, super divertida, muitos mistérios a serem resolvidos, ambientes que dão medo, que deixam a gente, assim, super ansioso. Enfim, Marcados é um thriller que eu recomendo pra todo mundo que gosta do gênero, que gosta de livros de mistério, aqueles mistérios policiais, quem gosta de livros mais obscuros, aquela coisa meio Agatha Christie. Alguns momentos tem algumas cenas até meio gore, assim, que você fica... Nossa. E se você também nunca leu nenhum thriller, eu acho que esse é um ótimo livro pra você começar. Além disso, ele é um livro bem curtinho, ele tem só 274 páginas, então você lê, assim, ó, muito, muito, muito rápido, dependendo do tipo de leitor que você for, da quantidade de tempo que você tiver, um ou dois dias você já lê o livro, e ele também tá disponível no Kingdom Unlimited. Então, assim, ó, quem tem Kingdom Unlimited pode ler de graça. Tá chegando a Black Friday aí, né, dia 27 de novembro, que inclusive o dia do meu aniversário vai ter Black Friday, então provavelmente vai ter promoção da Amazon de Kingdom Unlimited por 1,99, então, ó, já pode aproveitar, já colocar na sua lista e ler ele. Nem preciso falar que foi um livro que eu dei 5 estrelas, né, eu realmente adorei essa leitura, ela me tirou o fôlego, eu ficava, assim, até de madrugada lendo, olha, realmente amei demais. E não esqueça de clicar em gostei, se você gostou desse vídeo, também clique ali embaixo naquele botão vermelho, inscreva-se e ative o sininho pra receber notificações quando tiver vídeo novo por aqui, e me siga nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arroba luckfishels. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, de qualquer departamento, utilize o meu link que tá ali embaixo na descrição desse vídeo, isso vai me ajudar muito, 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 porque eu ganho comissão e você não paga nada mais comprando pelos meus limpas. Se você quiser mais conteúdo extra ou quiser me apoiar de uma forma financeira, eu tenho um projetinho do canal no Catarse, o link tá ali embaixo na descrição. Com esse projetinho, você me apoia mensalmente e tem alguns benefícios, tem freebies, tem leitura conjunta, grupinho no Telegram, pode assistir vídeo antes da hora, votar em enquete, enfim, é muito, muito legal. Convido todo mundo a dar uma olhada e conhecer o projeto do Catarse. Então, saindo desse vídeo, vão lá conhecer o Marcados na Amazon, vão lá ler esse livro, que eu tenho certeza que é um livro que vai te tirar dos eixos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!